Vamo, é, vamo, é. Caralho, to ganhando... To ganhando dinheiro pra porra. Mano, você fez alguma coisa? Caralho, to ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Que que é isso, cara? Você fez... Você tá investindo na... No que que você tá investindo aí, mano? Cara, ganhei muito dinheiro, mano. Que bom, né? É ótimo. Pô, achei que você tava milionário. Mano, acabou de cair muito pix na minha conta, velho. Você postou alguma coisa? Nem me chamando pedindo pra... Mandar de volta o dinheiro, pô. Mandar nada, malandro. Não manda não, já era... Caralho, tô ganhando muita grana, tô ganhando muita grana. Boa. É, esse aqui estourou. Cê é louco. Mano, vou ter que pedir... Chamar o mecânico e pedir pra chamar o seguro. Pô, mano, desculpa, velho. Isso aí eu não consigo consertar, eu só sei voar só, velho. Tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Tô, um helicóptero. Quer dizer... Cara, você já ouviu falar no robô do Pix? Não. Como que funciona? É marketing isso aí, mano? Não tá dando um golpe em pessoas não, não adianta. Mano, eu ganhei muito Pix, pô. Eu tô com 240 mil na conta, mano. Esse aqui é o meu trabalho, né? É legal. É legal.